Começa hoje o Tanabi Rodeo Festival. Vão ser quatro dias de festa com muita música e montarias. Melissa Alcântara. A festa já é tradição aqui em Tanabi. A expectativa é de que em média 10 mil pessoas passem por dia aqui pelo recinto. E a gente está aqui com o Peterson Campos, ele que é diretor de marketing do evento. Peterson, conta aí. A cidade já está no clima. Como é que está a cidade à espera dessa festa? Pois é. A festa teve uma adiada, né? Normalmente acontece em julho, mas esse ano aconteceu em setembro. E como você pode ver, está tudo sendo preparado aqui. Fala das atrações. Quem vem para essa festa? Nós temos hoje Augusto e Gustavo e Gen Giovanni. Augusto e Gustavo são duplas da casa. Então nós sabemos que é uma dupla que o pessoal gosta muito. Então toda a região vai estar presente para prestigiar Augusto e Gustavo. Temos também Gen Giovanni. Gen Giovanni, inclusive, que esse é o segundo show que eles vão fazer na região depois dessa volta. Na quinta-feira nós temos Antônio e Gabriel, que é a garotada aí que o pessoal do rodeio curte muito, porque eles têm esse negócio do rodeio, né? Antônio e Gabriel, o pessoal vai curtir bastante. Na sexta-feira nós temos Zé Neto e Cristiano, que é a dupla aqui de Rio Preto. Está estourado em todo o Brasil. Inclusive, os camarotes para o Zé Neto e Cristiano aí estão praticamente esgotados, né? E no sabadão, Mayara e Maraesa, que é a vez da mulherada, como a gente sempre fala, para fazer uma festa incrível e encerrar nosso Tarabi Rodeio Festival 2018. Vai ter rodeio também. Vai ter rodeio, rodeio em touro, rodeio em cavalos. Temos as provas funcionais no sábado e também no sábado nós temos o Desafio do Bem. Queremos convidar todos para estar presentes. Esse Desafio do Bem é uma coisa muito bacana, porque é um evento que envolve a sociedade e envolve também pessoas que precisam, né? Então a gente convida todo mundo para estar presente nesse Desafio do Bem e vir prestigiar o Tarabi Rodeio Festival 2018. Então, ok. Muito obrigada pela sua participação. Está feito o convite. Melissa Alcântara de Tarabi para o SBT Interior. E aí E aí E aí